Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou a Lucinia Nascimento. Hoje estou aqui para dar mais uma dica para vocês. Hoje a gente vai fazer um bolinho de queijo. Oi, gente! Oi, Rian! Esqueci! Tudo bom, meu filho? Galera, hoje a gente vai fazer um bolinho super rápido, um bolinho delicioso e rápido e fácil de fazer. Usamos o liquidificador, tá bom? Você vê que é tudo prático, né? Em 40 minutinhos vai estar pronto, a gente vai bater tudo no liquidificador. Então a gente vai precisar ter esse bolinho de queijo maravilhoso. Uma xícara e meia de açúcar. Aqui tem duas xícaras de leite. Uma xícara de amido de milho, maisena. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Uma colher de fermento químico. Dois pacotinhos desses de queijo. Desse não, qualquer marca, né, galera? Qualquer marquinha que você quiser, tá bom? De queijo parmesão ralado, tá bom? Estou usando essa, né, porque foi a que eu encontrei. E três alvinhos, tá? Mais só? Só. E aí a gente vai colocar tudo no liquidificador, tudo assim. Vamos bater logo os líquidos primeiro, né? Eu gosto de bater logo os líquidos e colocando a farinha depois. Então a gente vai colocar os ovos. Vou bater logo a margarina também. Ou manteiga. Cadê você? Deixa eu rapar aqui que ficou muito bem. Não vai sal nesse bolinho, mãe? Não, não. Acho que o queijo já é salgado, né? A gente não precisa nem colocar pitadinha de sal, porque o queijo é salgadinho. E o que mais aqui? O leite, né? Vou dar uma batidinha nesses três ingredientes com açúcar também já junto. Já dá aquela dissolvida básica. A farofinha. Olha o açúcar. Essa farofinha tem muito linda. E legal também colocar logo o queijo, né? E vamos bater esses ingredientes. Depois a gente bate os secos, né? Que é a farinha com o amido. Vamos jogando aos pouquinhos, né? E a gente acrescenta, por último, o fermento. Gente, sempre tomou o cheiro do queijo, né, Rian? Pois é, galera. Então agora eu vou levar para o meu liquidificador. Vou dar uma batidinha. Já volto para vocês verem, tá bom? Eu vou. Ó, galera, eu dei uma batidinha de uns dois minutinhos só. Não precisa nem bater, né? Muito, exagerado. E vou juntar aqui a farinha. Como é uma xícara e meia só, eu vou logo colocar então, né? Vou colocar ela toda. Tomara que o liquidificador aguente. Aguente porque tem bastante... Dá aquela mexidinha, né? E vou colocar aqui o amido de milho. E vou dar uma mexidinha para dar uma quebradinha boa aqui. E vou bater mais um pouquinho ali. E já mostro para vocês como vai ficar isso aqui. Ó, tá vendo? Vai dar para bater tranquilo no liquidificador porque não ficou muito secão, né? Já voltou. É uma massinha mais líquida e já volta também. Ó, pessoal, eu acabei de bater, ó. O amido, a farinha de trigo. Por último, coloquei logo o fermento. Dei mais uma batidinha, não precisa nem ser muita. E ficou aqui, ó. Essa massa. Então, a gente vai usar uma forma redondinha, né? Dessa redondinha. Para ele ficar mais altinho. E... Oi, o Felipe na área. Oi, Felipe. Oi, pessoal. Gente, a massa é super líquida. Ó, linda de se ver. Olha que linda. Gente, esse bolo fica show de bola. Vocês vão amar. Faça que vocês não vão se arrepender. Olha que massa linda. Lisinha. E o cheirinho de queijo, né? Imagina isso que era o que estiver assando, né, Ian? Eu achei que era salgado, sim. Então, galera, agora nós vamos usar bolo. Vou contar certinho para vocês, mas eu acho que é de uns 40 a 45 minutinhos. Confio já já para vocês. Enquanto isso, gente, vai deixando o seu joinha para mim, tá bom? Para não se esquecer. Se inscreva aí se você não é inscrito. E se chegou agora, fique comigo, tá bom? E vou colocar para assar. E já já a gente volta para vocês verem o resultado dessa maravilha. Já voltamos. Olha, meus amores, aqui está o nosso bolinho. Gente, ele se desinforma facilmente. Ó, gente, você vê que está soltando assim nas beiradinhas, né? Galera, esse bolo está um perfume na casa. Meu Deus do céu. Um cheirinho de pão de queijo, sabe? Uma delícia. Galera, não reparem o vídeo que está diferente. Porque ficou uma hora no forno. Então, ó, anoiteceu. Olha lá. Está de boa noite a noite. Eu nunca gosto de fazer muito à noite. Já falei, né? Porque dá diferença no vídeo. Porém, não tem jeito, né? Que eu tenho que finalizar, mostrar para vocês. Pouco escuro, mas tudo bem. Olha, galera. Que lindo. Então, vamos, né? Ui! Eita! Chega para solto. Olha, gente. Olha isso, galera. Nossa. Olha. Sensacional, né, Henrique? Porém, eu gosto do ladinho certo. Certinho. Olha, galera. Olha, gente. Caiu um pedaço para roubar. Gente, olha isso. Então, é isso. Esse é o nosso bolinho. Tenho que mostrar. Ó, meus amores. Agora, né? De costume. Piora. Tem que cortar para cima, Rian. Gente, olha a maciez desse bolo. Nossa. Olha a fofurinha. Ó, super macio, Rian. Pelo pedacinho que eu roubei, já deu para sentir o gosto. Olha que delícia. E o cheirinho, Rian. Olha. Olha. Com maisena, né? Olha, gente. Nossa. Ó. Ó. Como foi no liquidificador, ele fica, ó. Fica super macio. Então, assim, macio. Bem fininho, né, Ria? Uhum. Também quero essa, viu? Nossa Senhora. Vem. Hum. Gente do céu. Meu gostinho, gente. Vocês não vão se arrepender não, né? A maciez, Rian, ó. Super macio. E aí, como... Não, gente. Só para fazer vocês passarem à vontade. Com um cafezinho da hora. Pensa aí, gente. Olha. Nossa, que eu já vou tomar aquele cafezinho. Mostra, Rian. Com essas meninas. Olha, gente. Meus amores, que combinação, né? Então, é para vocês. Fiquem aí com esse bolinho. Maravilhoso. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se você chegou até o final do vídeo. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E faça essa maravilha, que vocês não vão se arrepender. Para tomar com aquele cafezinho da tarde, né? À noite, cafezinho da manhã. Qualquer momento. Qualquer hora combina. Qualquer hora combina, né? Eu já vou comer metade do bolo ali agora, né? Até purinho, né, Rian? Pegar, sentar e comendo. Então, gente. Ó, fica com essa maravilha aí, ó. Beijos, meus amores. Fui.